Salve galera, chegando aqui na cidade de Capitinga galera Cidade aqui da divisa de Minas Gerais aqui com o estado de São Paulo Mas olha como que tá o céu aqui Dá a impressão que é serração isso aqui Olha lá na frente na baixada Mas isso daqui é fumaça galera Fumaça de queimada Isso daqui tá desde franca mais ou menos Passando franca pra capa divisa, tá desse jeito o céu A proporção de queimada Desses dias pra cá aumentaram bastante Complicado viu Olha só A visibilidade fica mais complicada desse jeito Olha como que tá Tudo em volta aí Pegou fogo aqui perto da divisa aqui de Minas com São Paulo O que parece aí foi por essa noite Porque Olha Serrinha aqui de Capitinga Fumaceiro rapaz Tá desde franca desse jeito Fumaça de queimada Dá a impressão que é serração Vai não ver Olha como que tá Ali dá pra ver Pessoal ver Tá gente, tá passando por Pratapos E aqui ainda tá Ainda fumaça Já rodei mais de 100km já E continua essa fumaça Tchau